Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, hoje nós estamos aqui com a presença do Davi, que andou sumido. Ele andou um tempinho desaparecido aqui com as nossas aulas, mas hoje o nosso desafio precisava de uma companhia, precisava de uma ajudinha. Então, vocês vão adorar o desafio de hoje. É o seguinte, o primeiro desafio vai voltar lá naquele nosso assunto de roda. Lembra que nós desenhamos sobre a nossa rua e tudo que havia em forma de roda na nossa rua? Pois é, hoje nós vamos voltar nesse assunto de roda. E aí, para fazer o primeiro, E aí, faremos um desafio envolvendo coisas em formato de roda. Você vai procurar na sua casa coisas que sejam redondas, que tenham formas de roda e que rodam. Peguei a fita, peguei uma tampinha, peguei uma outra tampa, só que uma tampa de copo. Está vendo? E o nosso desafio aqui será cruzar uma linha aqui, ó, que nós fizemos de fita. Ver quem consegue fazer com que esses objetos rodem até ultrapassar a linha. Então, cata aí na sua casa tudo que tem formato de roda e chama o adulto, a criança, ou o seu irmão, quem estiver aí com você, para brincar contigo. O desafio é fazer com que essas peças girem até ultrapassar a linha. Que tal? E você pode aumentar a dificuldade também. Se fica muito fácil para você, você pode botar a linha mais distante. Aqui a tia fez com essa distância por conta da filmagem, senão não darei para vocês enxergarem. Tá bom? E aí você pode se divertir aí, ó. Davi vai começar. Ele precisa tentar passar esse objeto rodando, não vale jogar. Ele tem que fazer com que ele rode até após a linha. Vai lá, Davi. Davi não treinou, tá, gente? É a primeira vez que ele vai fazer. Foi meio que uma pegadinha com ele, para ter que ser mais divertido. Ó, Davi vai tentar fazer ele girar. Quer começar pela fita, que é mais fácil? Ó. Legal. Gente, o Davi foi muito corajoso, porque ele arrumou um jeito de fazer a roda girar no sopro. Eu acho que eu não tentaria isso, não, ó. Ele foi no sopro. No sopro. Gente, não é que ele conseguiu de uma forma super diferente. Vem para cá, que senão eles não te veem. Viu que ele conseguiu no sopro, isso não foi combinado. Eu disse apenas para ele fazer girar a roda até depois da linha. E aí ele fez girando com o sopro. Eu teria feito assim, ó. Ó. Viu? Eu teria feito apenas com os dedinhos, ó. Girou. Mas enfim, já viu que agora você tem daí, ó, duas opções. E tem outras. Você pode usar a ideia que você tiver. A única coisa que importa é que a roda precisa girar. Olha, essa é bem mais difícil. Ah, a tia conseguiu. Quero ver se o Davi vai conseguir. Vai lá, Davi. Ai, meu Deus. Fica a velocidade. Quando você mais rápido vai, ele não cai. Verdade. Então, ó. Vocês testem aí. Girem. Façam as coisas que rodam, ó. Girar de diversas formas. E vejam como será essa experiência. Vai lá, Davi. Agora veja a tampinha. Será que o Davi vai conseguir de novo? Eu sou um peteleco, gente. Peraí que agora eu vou pegar pra mim também. Então, vamos tentar? Ó, vamos tentar. Quanto mais... A Vi falou que quanto mais rápido, menos risco dela cair. Eu concordo, mas eu não sei se isso será tão fácil com a tampinha. Vamos ver? Iiii! Não consegui. Não girou. Não rodou. Eu joguei ela pra bem longe. Então, essa brincadeira é bem legal. Façam aí na sua casa. Descubram coisas que realmente rodam e que tenham a forma, ó, redonda. E divirtam-se aí arrumando o jeito de fazer com que esses objetos atravessem a linha de chegada girando. Tá bom? Agora vamos para o segundo desafio? O segundo desafio é no nosso livro. Vai lá, pega o seu livro e volta pra cá. Estou te esperando. A página que nós utilizaremos é a página 121. Um, dois, um. Assim. Então, gente. Vocês estão vendo essa escultura? São crianças numa roda. Perceberam? No livro diz assim. Rodava na rua a roda das danças. Sabe quem fez essa escultura? O Garely Price. É um autor. Foi o autor dessa obra. Obra de arte em bronze. É uma escultura. Ele fez uma escultura. É uma arte. E assim, ó, não sei se vocês já repararam. Na nossa cidade nós temos algumas esculturas. Vocês já repararam? Temos algumas esculturas de bronze ao redor do poço. Poço de pedra. Aquele poço de pedra é histórico. Ele faz parte da nossa história. A história da nossa cidade. Porque é ali que o povo pegava água pra beber e pra lavar louças. Lavar coisas. Acredita nisso? E aí a prefeitura, quando fez toda aquela obra ali na praia, na orla da praia, ela demoliu o poço, né? Que já não estava mais funcionando. E refez pra que nós pudéssemos ter uma memória. Poder olhar e contar uma história sobre a nossa cidade. E aí o poço permaneceu ali. Porque faz parte do início da nossa história. Ela marca a nossa história. A história da nossa cidade. Bem legal, né? E assim, pela cidade nós temos outras esculturas. Temos a de Dorival Caymmi lá na Praia do Bosque. Quem tiver a oportunidade pede a mamãe pra conhecer. Uma escultura de bronze. E nós temos também umas esculturas novas. Não sei se vocês já viram. Mas esculturas de isopor. Acreditem. Aquele instrumento de saxofone, vocês já viram? Pede a mamãe pra conhecer. Um instrumento de saxofone enorme. Ele é feito de isopor e coberto por película de vidro. Quem fez essa obra de arte foram artistas da Fundição de Artes. Bem legal, né? Então, lá em Cabo Frio tem uma praça verde. Essa praça verde tem crianças brincando. Mas não são crianças de verdade. São crianças feitas de bronze. São esculturas. Várias brincadeiras de criança. Criança brincando de várias formas diferentes. Bem bacana. Quem tiver a oportunidade de conhecer, conheça. Porque vale a pena. Tá bom? E existem outras. Tem Barra de São João. Tem Búzios. Bem pertinho de nós. E tem outras esculturas espalhadas pelo mundo todo. Então, nessa página do livro 121. Isso aí é uma escultura. É a escultura das crianças brincando em forma de roda. Fazendo uma roda. Então, ó. Passa pra próxima página. 122. No livro diz assim. A escultura é uma arte muito antiga. Esculpir é dar forma a diferentes materiais. Lembra? Nós já fizemos uma obra de arte assim. Uma escultura. Nós fizemos com argila obras diferentes. Não foi? Aí nós fomos amassando com o dedinho. Pegando pecinhas e fazendo as formatos. Até que chegasse ao formato de uma trave no nosso campo de futebol com argila. Quem fez essa arte? Lembra bem disso, não é? E com a massinha? Nós também não fazemos artes com massinha? Então. É claro que a massinha não é o material adequado pra fazer esculturas, né? Porque ela acaba se desmanchando, amassando novamente. Mas é mais ou menos assim que a gente aprende a começar a fazer esculturas. Quem tem talento pode aí se aprimorar e quem sabe virar um artista. Se você virar um artista que faz esculturas, por favor, lembre da Tia Pátia, hein? Quando crescer. Mande uma obra de arte lá pra mim. Uma foto da sua obra de arte assinada, hein? Que eu vou ficar muito feliz em receber. Mas então, vamos lá? Por enquanto, a gente não pode fazer, ó, como está aí no livro. Uma obra de arte de pedra. Vocês estão vendo aí uma obra de arte de pedra? Procura aí a palavrinha pedra. Ó, pé-dra. Olha na página. Pedra. Essa é a escultura de pedra. Vocês estão vendo aí uma arte de madeira? Uma escultura de madeira? Nossa, tem que ser muito talentoso, né? Ah, e também tem aí uma escultura de argila. Olha só como ficou essa obra de arte de argila. Super interessante, muito bacana, não é? Então, agora é a nossa vez de criar. Lembra que nós fizemos massinha? Então, essa massinha tem aí uma outra receita, bem parecida com a que nós fizemos. Se você tem massinha em casa já, você pode usar a sua própria massinha, tá? Não precisa fazer uma nova. Mas se você não tem, você pode experimentar fazer a massinha novamente e criar aí, ó, uma obra de arte. Fazer a sua criação com a massinha. O que você vai desenhar? O que você vai criar? Qual vai ser a sua obra de arte? Você quem decide. Mas a obra de arte que você quiser. O importante é que você use a massinha. Se você já tem ela prontinha, pode utilizar a prontinha. Se você não tem, é só utilizar essa receita aí, igual nós fizemos esse ano aí umas duas vezes com as amigas do professor por um dia. Lembra disso? Cria sua obra de arte, tira uma foto e manda pra mim. Ah, não esquece do registro da brincadeira com rodas, tá bom? Estou te esperando, hein? Não me esqueça. Um beijo e um ótimo final de semana. Uma linda sexta-feira pra você. Beijo, águia, até a próxima.